Alô você, alô galera, bom bato do canal do Pesanista, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o like que a gente tá aqui. Caralho, bom, Boombox 3, esse é o modelo dela. É tipo uma mistura, né galera? Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o like nesse vídeo, deixe seu comentário, a gente tá fazendo um sorteio do unboxing 3 com 50 mil inscritos, basta se inscrever, compartilhar e comentar por certo, tá bom? Bom, caixa por 200 watts RMS, 30 horas de autonomia de bateria, IP66 e um design inovador, vamos dizer, uma cópia da Boombox 3, realmente é isso que a Aiva fez, não tem jeito. Vem a alça aqui, o acabamento em plástico aqui, não gostei muito, tá? Aqui é a mesma malha da Boombox 3, o nome Aiva, com essas conexões aqui, que tem pareamento com outra caixa, mudar de música, abaixar, desligar, Bluetooth, mais, pular música e pausar. Marcador de bateria, aqui embaixo o emborrachamento, fizeram um acabamentozinho bom aqui embaixo, para não ficar soltando, né? Não é igual da Boombox 3, tá? Aqui atrás temos o quê? USB auxiliar e tomada de força, tá? Só faltou aqui o nomezinho aqui, Aiva, né? Tem uma laranjinha aqui também, das alças aqui também, tá? Galera, custou R$ 1.700,00, vamos abrir aqui, no Google aqui, para ver quanto está a caixa com essa aqui. R$ 1.659,00, vou mostrar, vou falar aqui R$ 1.600,00. R$ 1.833,00, na Magazine Luiza. É, tem um modelo aqui, vamos lá. Achei o acabamento da caixa, não tão legal, tá, galera? Mas, vamos ver o som agora. Mas tá custando, não tem salatinho, tá? Não tá muito baratinho assim também, não. Vamos ver a qualidade do som aqui, para a gente tirar nossas dúvidas aqui, e falar um pouco dessa caixa para vocês. Então, toma. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Se inscreva no canal E boa E boa Agora a diferença de 500 conto vai comprar um box 500 conto aí 550 Se vai comprar um box 3 Muito melhor que a Não se inscreve no canal Ativar o sininho de notificação Deixar o like nesse vídeo E vem com o especialista O próximo comparativo Com a車 social O tadinho Hoje E aí E aí E aí E aí